de estratégias didáticas assimétricas. Que bicho é isso? Estratégia é uma técnica, um jeitão de fazer, não é uma metodologia. Didática. Toda vez que você lê a palavra didática, lembre-se, didática é a arte e a ciência de ensinar e aprender. Ensinar e aprender. Ou seja, é um binômio, toda vez que eu lê a didática, é ensinar e aprender. Então, técnicas de ensino e aprendizagem, olha lá, assimétrica. O que significa isso? Assimétrica vem do conceito de Nassim Taleb, do Antifrágil, o livro, Teoria Econômica, que na verdade ele fala lá de assimetricidades. Não vou ter tempo agora de falar da parte financeira, mas que eu importei, de certa forma, esse conceito teórico para a educação é o mais importante é não perder. Se eu não perco, eu posso ganhar. Isso no investimento financeiro. Em sala de aula, o mais importante é deixar o professor confortável na sua zona de conforto no que ele sabe fazer. Dar aula, transmitir aula. E aí a gente vai usar um pedacinho dessa aula, 10% dessa aula, para experimentar coisas novas. Por quê? Porque se eu perdi 5 minutos de uma aula de 50, eu garanti a aula 45 minutos da aula dada. Então eu posso me dar o luxo de perder 5 minutos. Mas, se essa estratégia de 5 minutos dá certo, o ganho de aprendizagem é desproporcional ao tempo investido. Então, resumindo isso aqui, olha só, a estratégia didática simétrica são técnicas de ensino e aprendizagem onde o ganho de aprendizagem é desproporcional ao tempo investido no ensino. Então é uma coisa que vale a pena arriscar.